Oi, meninos e meninas! Vamos fazer hoje essa manga aqui, que é de uma blusa que eu estou costurando e assim que eu terminar, eu deixo aqui, completo, abaixo, na descrição. Para o vídeo não ficar longo, a gente vai fazer só a manga, modelagem, cortar e costurar tudo bem explicadinho. E logo em seguida, eu vou postar a blusa completa, que vai ficar linda. Então, vamos lá, modelar, cortar e costurar. Vou fazer a manga com uma base bem simples, uma base comum. Você vai traçar uma linha, copia, coloca aqui bem no meio. Dobra na linha do meio, que fica mais fácil, fazendo apenas um lado e depois você faz o outro lado. O comprimento que eu estou fazendo no meu é 34. Aí, você vê qual o comprimento que você quer. A largura aqui embaixo na barra, eu fiz com 22. Daqui aqui, eu marquei 22. aqui o esquadro, coloco aqui bem na dobra. E aqui do ponto da cava até este ponto, eu vou fazer levemente curvado. Eu venho o pontilhinho curvando até aqui. Pode usar a régua curva. Vou subir dois e tiro esse bico. E fica assim. Aqui é a parte da frente. Aqui é a costa. Aí, aqui eu já corto. Aí, aqui eu já corto. Agora que está pronto, eu vou fazer as modificações aqui pra fazer a abertura, que fica na parte da frente. Daqui aqui eu vou afastar cinco. Marco um ponto. E esse mesmo cinco, daqui aqui, aqui também. E traço uma linha. Daqui aqui, pegue a metade, marque a metade. E eu vou vir descendo, passo por aqui e vou curvando. Agora, deste ponto aqui da linha do meio, eu venho, passo por este ponto e curvo. Agora aqui eu vou copiar a parte da frente. Vou passar a carretilha, mas pode passar a caneta bem forte, que também consegue tirar. O pio. Aqui eu vou cortar. Aqui é a parte da frente. A esse aqui, eu posso aproveitar e retirar todo ele aqui. Então, aqui ela já fica uma manga tulipa. Se quiser usar, se quiser usar sem as pencezinhas que eu quero fazer aqui, os plissadinhos, eu vou fazer. Se quiser, não precisa, mas eu vou fazer. Eu acho que vai ficar bem bonitinho. Em outro papel, eu vou colocar aqui... Deixa eu achar... Colocar aqui numa outra cor, que assim vocês enxergam melhor. Aqui eu vou traçar umas linhas pra poder abrir. Tracei aqui, ó, reto. Aqui mais um traçado. Um traçado. E mais outro. E mais outro. Vou cortar nesta posição. Passa um pique até aqui. Aí, aqui eu já vou abrir. Corta aqui. Corta aqui. E faço mais um corte. E faço mais um corte. Aí, você pode abrir mais ou menos. O quanto você abrir é o quanto de plissado que você vai aprofundar. Estou abrindo aqui mais ou menos dois, três, dois. Estou abrindo aqui mais ou menos dois de cada um. Vou abrir um pouquinho mais aqui. Pra espalhar. E aí, tem um pouquinho mais aqui. E aí, vamos lá. E aí? E aí? Ah, tá? Ah... Ah, tá? E aí? Ah, tá? Ah... Ah... Ah, a... Ah... Ah, tá? Ah... Ah, tá? Ah, tá? e aqui eu vou copiar aqui eu copio aqui fica um pouco curvado é assim mesmo só não deixa bico tá só vai curvando direitinho e aqui na parte que na parte de cima de são os dois a mais para cima para ficar fofinho deixa eu pôr um papel aqui tá faltando papel nesse pedaço sobe dois né aqui agora tá bom e aí eu já posso arrancar aqui é a parte costa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Você pode fazer separado, depois costurar aqui no meio da manga, na parte de baixo Ou você pode fazer como eu vou fazer, que é deixar aqui inteiro Que assim não precisa costurar depois Você vem aqui e coloca aqui Pode colar, eu vou aqui passar com a fita Coloca aqui bem Coloca aqui bem no cantinho E aqui eu abro um só pra não ficar com o bico Não deixem ver aqui, faz uma curvinha Aqui é a cava, frente e costa Aí fica assim, aí é só cortar no tecido Deixa eu pegar aqui um tecido Vou cortar neste aqui Aqui eu estou abrindo o tecido, se quiser pode fazer dobrado e cortar as duas ao mesmo tempo Posiciona Coloca pezinho, corta com um de mais de costura A curva você corta com a ponta da tesoura Depois que saiu da curva fechada, você pode abrir novamente Aí fica assim, aí a gente vai costurar no tamanho real Ó, aqui em tamanho real, como que é Aqui a cava, parte de cima da manga E aqui a barra Então a gente vai embanhar deste ponto Contornando toda aqui a barra Até aqui Embanha Todinho Faz um embanhado bem fininho Que fica bem bonito Pode fazer barra lenço Aqui eu estou fazendo na máquina comum Então vou só fazer uma barra simples mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui na curva, se tiver muita dificuldade, você pode alinhavar, colocar o alfinete e alinhavar fica bom. E faz devagar, né? Sem esticar, com calma que dá certo. Tô sentindo falta aqui do meu, da minha caixinha que fica aqui. Ele ajuda a gente a guiar a arco aqui. Fica bem melhor quando tem esse espaço aqui a mais. Fica bem melhor quando tem esse espaço aqui. Aqui, ó, quis dar uma entortada, eu não gostei. Olha como ficou. Tá um pouco entortada, aqui deu uma bolinha. Eu vou retirar e fazer novamente esse pedacinho aqui. Quando eu não gosto, eu retiro e faço de novo. Deixa eu ver o outro. O outro tá legal, ó. Ficou bom aqui, mas esse aqui eu não gostei. Eu estiquei aqui essa parte que encolheu muito. Então eu vou retirar aqui. Então eu vou retirar aqui. Então eu vou retirar aqui. Pronto. Vamos fazer novamente aqui. Vou finetar pra ajudar a sair bem certinho. Ficou bom aqui. Pronto. E aí Agora ficou melhor, vou passar ferro pra ficar bem assentadinho. Então, vamos lá, vamos lá. E assim ficou pronto. Vamos lá. Pronto, ó, depois que você embanhou, aí você vai alfinetar, alfinetar, dobra aqui na cava, e aqui a gente vai fazer os plissadinhos, aí você pode fazer três profundo ou faz quatro, o tanto que caber, eu vou fazer quatro, você pode fazer mais largo, um pouquinho menos, tem que fazer até encaixar na sua cava. Eu vou só colocar aqui... Então, eu fiz três, vou fazer mais uma pequenininha aqui na parte de trás. E aí, quando eu fechar, quando eu fechar a minha blusa, aí eu vou ver se tá encaixando direito. Aqui você pega a outra parte, dobra aqui, vai colocar esta daqui em cima desta com cinco de largura, lembra? Aqui, cinco... Aí você alfineta, vou deixar aqui, esperando... Para eu terminar a blusa e encaixar. Aí fica assim, ó, os plissadinhos. E ela fica exatamente assim. E aí, eu vou guardar, eu já fiz a outra também aqui, ó. Já fiz também as preguinhas. E aí, vou terminar a blusa, daí eu vou encaixar, daí eu volto com vocês pra gente costurar o encaixe da manga certinho. E fazer o restante da blusa, porque esta manga vai para uma blusa neste tecido aqui. Este tecido aqui, ele é um crepe Mona Lisa. Ele é bem gostoso e bem confortável. E fazer esta blusa aqui, porque esta manga é desta blusa aqui, que a gente vai fazer no próximo vídeo. Vou deixar na descrição, assim que estiver pronto. E aí, vamos costurar juntas, tá bom? Então, é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia. Paz e luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!